Fala rapaziada, tranquilidade O vídeo de hoje vai ser o X1, como prometido aí, se tivesse batido a meta de lag Então, de qualquer forma, se não bater, você vai trazer o X1 E hoje voltou aqui pro canal, Thiago, chega aí, Thiago Rapaziada, e hoje a gente vai jogar o X1 É o segundo X1 no canal, a galera tinha pedido bastante aí o X1 É revanche Ah, é revanche, que eu ganhei ele no último desafio Então vambora A gente vai tirar aqui na bola de 3, pra ver quem começa com a bola Porque se eu acertar ele e errar, a bola já é minha E se os dois acertarem, vai batendo até alguém errar, valeu? Vamos lá, primeira Ih, sem pressão, Thiago Sem pressão O X1 é de 21, valeu? Como qualquer X1 aí, vai ser de 21 Primeiro que chegar a 21, o placar vai estar aí embaixo E a bola de 3 vale quanto? A bola de 3 vale... Vale 2 ou... Vamos botar 3, senão vai demorar muito Vale 3, tá A bola de 3 vale 3, a bola de 2 vale 2, certo? Então bora Primeiro eu já vou apagar Tá quente Tá quente Tá quente Pegou já o rebote e já saiu desde o 3 E splat! 3, 2, 3, 2 3, 2, 3... Damn, son, where'd you find this? Vamos lá. 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 Meu perdoa gente Que que é isso Moleque eu nunca gansei tanto Na minha vida Que que é isso A gente treinava preparado ofício não ficava assim Que que é isso cara Rapaziada terminou ganhei Vinte e nove vinte e dois Só que não conta quarta um Eu tava machucado Vinte e um dezesseis mas aí que tá Tudo pode ser só revanche né As coisas que vai lá volta Ele pode me pegar Na revanche aí Mó vacilão E pegar no sentido do basquete Rapaziada sem maldade E é isso rapaziada deixa o like Compartilha comenta com os amigos Sem noites Ah será? Claro que chega Tem fé? Tem a fé Me ajuda meu pai Vamos crescer muito rapaziada Esse é só o começo De uma nova história Vamos crescer muito Valeu Mais uma vez perdoa gente Compartilha aí Comenta quem você quer ver no próximo x1 comigo Tá bom rapaziada Vamos correr cara Vamos treinar É isso Só malhando não tá resolvendo não Tem que correr Pega essa praia aí Pega essa praia atrás aí Tem que correr vindo Espeçaria aí ó Espeçaria aí correr muito Deu dezessete minutos aí É isso rapaziada Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo É... Segue a gente no Instagram lá Valeu? Tamo junto é nóis Tchau